O Iraque ainda é assombrado pelo terrorismo, que deixa para trás milhares de vítimas da violência. Esta semana, altos funcionários da ONU informaram o Conselho de Segurança sobre as ameaças representadas por uma onda de combatentes estrangeiros que estão ingressando em grupos terroristas que atuam em zonas de conflito em todo o mundo. Só na Síria e no Iraque, mais de 15 mil terroristas de 80 lugares diferentes aderiram à luta do Estado Islâmico, ameaçando cada vez mais a integridade desses países. Enquanto a luta não acaba, a crise humanitária cresce. 3 milhões e 600 mil iraquianos vivem em áreas sob controle do Estado Islâmico. E 2 milhões e 200 mil pessoas estão precisando urgentemente de ajuda. No dia 19 de novembro, Dia Mundial dos Banheiros, um grande vaso sanitário inflável foi colocado na parte externa da sede da ONU em Nova Iorque, chamando a atenção para um problema muito sério. Aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões de pessoas não possuem acesso a banheiros e quase 1 milhão de pessoas ainda defecam a céu aberto, o que traz muitos problemas de saúde e expõe as mulheres à violência sexual. Estes números são traduzidos em muito sofrimento. Diz o porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, Moshin Mohiuddin. Inovação é a chave para o avanço dos direitos das crianças. O relatório Crianças do Mundo, do Fundo da ONU para a Infância, Unicef, está pedindo a criação de novas redes globais para promover a inovação, beneficiando os jovens. Dentre os projetos inovadores promovidos pelo Unicef estão escolas flutuantes que oferecem acesso à educação durante todo o ano, para crianças que vivem em regiões sujeitas a inundações em Bangladesh e o gerador movido a urina, inventado por quatro adolescentes da Nigéria. O lançamento do relatório coincidiu com o 25º aniversário da adoção da Convenção sobre os Direitos da Criança, comemorado em uma festa de gala na sede da ONU, que contou com a presença de vários artistas, incluindo a cantora brasileira Daniela Mercury. Hoje, nós celebramos o progresso maravilhoso que foi realizado durante os últimos 25 anos. Nós também precisamos lembrar todas as milhões de crianças em todo o mundo. Nós podemos acessar essas crianças através de novas abordagens, novas tecnologias, novas de pensar, novas de imaginação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho